Esse problema de transitoriedade, por exemplo, um psicólogo americano aqui nos Estados Unidos, Daniel Schechter, ele fez um estudo na Universidade de Harvard, onde ele inclusive publicou isso num livro chamado Os Sete Pecados da Memória. Esse estudo, basicamente, ele trabalhou o seguinte, existe uma ideia central relacionada à memória, que é justamente a perda natural da memória. Esse processo acontece ao longo do tempo. Ele não é, obviamente, exceto situações e condições muito específicas, por alguma condição traumática, algum acidente, alguma coisa que aconteça ao cérebro do indivíduo, mas, basicamente, existe essa ideia central com relação a essa deterioração da memória ao longo do tempo. E isso acontece principalmente com a memória que nós chamamos de memória episódica. O que seria essa memória episódica? É aquele tipo de memória de eventos. São memórias que envolvem exemplos vividos, sejam eventos, eu vou trazer aqui exemplos desse tipo de evento. São eventos autobiográficos, que eles, de repente, podem ser lembrados conscientemente. Esse tipo de memória episódica, de eventos autobiográficos, coisas que eu lembro, eu me lembro de uma determinada situação que aconteceu e eu trago isso vivamente. Muitos desses tipos de eventos, nós, de forma bem simplificada, nós podemos perdê-los ou recordá-los, considerando o seguinte fator. Se são eventos, se são fatos que nós recordamos, que são, de repente, recordados de forma mais facilitada, mais tranquila, ou se, de repente, nós não temos um resgate muito mais adequado, mais rápido desses eventos, passa pelo seguinte motivo. Porque nós temos o que nós chamamos de memória curta, memória longa. Simplesmente uma metáfora representacional para facilitar isso. O fato é que nós recordamos melhor de eventos que são mais recentes. E isso, obviamente, em comparação com aqueles que, com aqueles eventos que já estão guardados na nossa memória, que eu estou chamando de memória longa. Ou seja, memória curta são esses eventos recentes. Memória longa são aquelas memórias que estão guardadas lá, que não necessariamente estão frescas. Então, o que acontece é que, memória longa, eu posso dizer o seguinte, são eventos, são fatos que talvez me pareçam muito distantes. É muito distante de mim. São eventos distantes de mim. Esses são os eventos que, muitas vezes, nós podemos fazer uso da hipnose educacional para poder ir lá resgatar. O uso da hipnose para ir lá tentar resgatar isso. Mas lembra daquelas características que nós já falamos. Na verdade, existem características muito importantes aqui. Nós falamos das pseudomemórias, das falsas memórias. Temos que saber interpretar isso, saber trabalhar isso. Mas também falamos da característica da hiperminésia. Então, é aqui que entra o elemento crítico para poder ser considerado. Segundo o doutor Schachter, todas as vezes que nós vamos buscar, todas as vezes que nós vamos recuperar memórias, essas memórias são reprocessadas. Então, se elas são reprocessadas, elas são alteradas em algum nível. Lembra da característica da pseudomemória? Por isso que é importante nós termos consciência disso. Se as memórias são reprocessadas, elas são fatalmente alteradas em algum nível. Continua um exemplo. Antigamente, nós assistíamos filmes em fitas de videocassete. E elas precisavam ser rebobinadas. Hoje nós temos DVD, Blu-ray, arquivos digitais, streaming, como nós temos agora. Mas, por exemplo, nesse mesmo streaming, se você quiser rebobinar, se você quiser retroceder, pode haver a possibilidade de que você tenha aí uma função, um slider, um botão que você possa mover para trás e para frente, deslizar para trás e para frente. Quando você faz esse exercício de deslizar, o que você faz é ir lá buscar um momento no tempo para que você possa, então, resgatar esse momento. Da mesma forma acontece com as memórias. Então, nós voltamos no tempo, voltamos no episódio. Mas, como eu disse antes, muitas vezes não todos os momentos estão disponíveis porque nossa memória não funciona como um vídeo, não funciona aqui como um filme, não funciona literalmente e necessariamente como você está vendo aqui nessa transmissão. Mesmo você vendo esse vídeo agora, se você resgatar um momento no tempo desse vídeo, você vai perceber que você vai ter a possibilidade de, como temos aqui uma fotografia registrada, quadro a quadro, portanto, do vídeo, você consegue ver cada detalhe daquilo que foi dito, daquilo que foi mostrado e você consegue retomar esse ponto no tempo. E, obviamente, você tem o benefício de fazê-lo aqui. Quando nós falamos da nossa memória, isso não funciona assim. Então, para isso, é que você recorre a estratégias técnicas, como, por exemplo, da hipnose, para tentar buscar o máximo de informação possível, apesar de que você não tenha um registro fotográfico de tudo isso. Existem casos e casos, existem casos excepcionais, onde algumas pessoas manifestam memórias fotográficas surpreendentes. Mas, não é o caso da maioria de nós. Existem casos e casos excepcionais. Existem casos e casos excepcionais. Existem casos e casos excepcionais. Existem casos excepcionais. Obrigado.